Aê mãe, tá sendo difícil, mas a vida vai mudar, acreditem Sei que tá sendo difícil, mas vou até o fim pra aplaudir Minha vitória é correr pelo certo, em busca das notas É tudo que eu quero agora, ficar na melhora, longe do sufoco Ajudar minha família e minha rainha, mas tenho que agir no silêncio Pra falsidade nunca criticar Quero paz e muito progresso, que esse som poderá estourar E mostrar pra quem desacreditou, que a pequena já conquistou Quero paz e muito progresso, que esse som poderá estourar E mostrar pra quem desacreditou, que a pequena já conquistou Mas o mundo vai girar, Deus vai nos abençoar Que os malote nós vamos gastar A gominha em frente da praia nós vamos comprar O mundão vai girar, e meu Deus vai abençoar Que o malote nós vamos gastar A gominha em frente da praia nós vamos comprar Sei que tá sendo difícil, mas vou até o fim pra aplaudir Minha vitória é correr pelo certo, em busca das notas É tudo que eu quero agora, ficar na melhora, longe do sufoco Ajudar minha família e minha rainha, mas tenho que agir no silêncio Pra falsidade nunca criticar Quero paz e muito progresso, que esse som poderá estourar E mostrar pra quem desacreditou, que a pequena já conquistou Quero paz e muito progresso, que esse som poderá estourar E mostrar pra quem desacreditou, que a pequena já conquistou Mas o mundo vai girar, Deus vai nos abençoar Que os malote nós vamos gastar A gominha em frente da praia nós vamos comprar O mundão vai girar, e meu Deus vai abençoar Que o malote nós vamos gastar A gominha em frente da praia nós vamos comprar É a pequena, e esse é mais um consciente Aê mãe, tá sendo difícil, mas a vida vai mudar, acreditem É tudo que eu quero agora, ficar na melhora Longe do sufoco, ajuda Longe do sufoco, ajuda